Eu acho que a trajetória da Ecoformação é um convite a nós alargarmos o nosso olhar sobre o nosso fazer, sobre os nossos laços de convivência, que são fundamentais para a construção de uma ética planetária, como nós convivemos com nós mesmos, com o outro, e com os outros, sendo os outros os rios, as águas, as pedras, a terra, as árvores, as raízes, então, toda a comunidade da vida. Você vai imaginar uma pessoa com quem você não se dá bem e observa como você fica, suas reações, seus sentimentos. Foi, assim, uma reação mais dura comigo mesma. Eu senti vontade de ressuscitar. Eu queria voar no pescoço dela. Onde é que está isso? Não tinha inimigo aqui, mas eu senti. Não tinha inimigo aqui, mas eu senti. Olha o poder da nossa mente. Pensar em ética é pensar na convivência. Hoje a gente vive num planeta que é uma aldeia, isso é constatação de todos. Então, nossa questão é como pensar, como garantir, como dar conta do bem de todo o planeta. A tribo era o mais importante. Todo mundo vivia em função da tribo. Mas a tribo cuidava muito uns dos outros, porque senão não sobrevivia. Eu não estou interessado aqui em ensinar técnicas de Aikido, nem técnicas de pintura. Mas que coisas do sumir, que coisas do Aikido, a gente pode aprender que sirvam para, de repente, viver melhor, para a gente se relacionar melhor, para a gente trabalhar melhor, para a gente ser melhor cidadão. Como se fosse isso aqui, né? Mas a vida não é assim. Às vezes ela fica assim. Ela fica mais fina. Falta tinta às vezes e a gente não para. E segue. E fala, não, um caminho de formação de guerreiro não pode ser um caminho que custe a destruição de alguém, a destruição do outro. Isso me encantou. O Pachapeta é alguém que cuida do outro. Não vou te chamar de inimigo. É alguém que tem uma outra direção. E essa coisa acontece dentro dessa cultura de Tojo. Dentro desse ambiente ético, de profunda consideração pelo outro. A maior inspiração para isso tudo é exatamente a vida. Se a gente começa a olhar, como é que essa interdependência de seres tão diversos e diferentes, como é que essa rede que foi se estabelecendo, garante sustentabilidade. A casca da cigarra. A natureza é vida, é beleza, é sentimento, é doar-se, é cooperação infinita. Quando o meu ser está aberto, então vejo. Eu vejo, eu sinto, eu amo, eu me sinto plena. A natureza nos convida sempre a renascer, sem medo. E uma certeza que tudo sou eu e eu sou parte do tudo. Para a gente conseguir agir, a natureza tem que entrar na veia. Se você não sentir que é a sua casa, você não vai cuidar. E nós estamos precisando cuidar, cuidar. O tempo inteiro cuidar. Senão, nada vai mudar. Vem e eu te direi em segredo aonde leva esta dança. Se queres uma forma maior, se queres crescer, há que quebrar a forma menor, a forma anterior. Cada átomo, feliz ou mísera, gira apaixonado em torno do sol. Hoje vocês morrem, mas a essência da vossa gema, pérola, permanece. E o rito de passagem vem cravar mais esse formato. É o estágio a que se chegou nesse momento. E isso é ideal, chegar-se a um formato. Esse curso todo, ele foi um aprendizado de formar relações e redes. Como essa rede é essencial para a nossa sobrevivência, inclusive. Foi muito significativo. Eu vejo o quanto está tudo conectado. Hoje eu vejo a rede. Um presente, depois de 30 anos, encontrar um amigo de infância aqui. É uma perspectiva nova que você lança, né? E creio que a cada ano deve ser uma ecoformação diferente, porque você tem uma informação nova que muda tudo o resto da vida. Tem que vir aqui, vivenciar e sentir na própria pele, sentir no próprio coração, o que significa a convivência com a eco, a convivência com as pessoas que estão aqui. Coragem! Sobe é sua missão, sem temer tempestade, no futuro a nascer. Aí entra já o Nacional Oquido. O que é o Nacional Oquido? O que é o Nacional Oquido? O que é o Nacional Oquido? 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 O que é isso?